Depois de peregrinar pela Terra Santa, ele está de volta ao Notícia da Manhã. Padre Tony Batista, bom dia. Bom dia, minha filha. Qual a mensagem de hoje? Muito obrigado. Então, meus amados irmãos e irmãs, de fato, eu passei um tempinho fora, estava na Terra Santa, estava na Itália, mas sempre a serviço do povo de Deus, graças a Deus. Nós vamos ver, inclusive, o resultado disso dentro de alguns dias. E nós estamos de volta. Mas eu gostaria de lembrar a você e a mim, a todos os homens e mulheres de boa vontade, que nós estamos vivendo o Advento. O que é o Advento? É um tempo da liturgia da Igreja que nos prepara para a volta do Filho de Deus. Algumas pessoas imaginam que o Advento é apenas uma preparação para o Natal. E, de fato, não é. Nós nos preparamos para a volta do Filho de Deus. Só num segundo momento, e a liturgia só acena isso, a partir do dia 16 de dezembro, é que nós nos preparamos para as celebrações do Natal. Mas o Advento é, sobretudo, o tempo de conversão. Eu creio que você tem plena consciência da sua grandeza, mas também da sua fragilidade. Todos nós somos assim, grandes e pequenos. Por isso, todos nós temos lugares de luzes e zonas de sombras. E o Advento é um tempo de conversão, de mudança de vida. Todos nós conhecemos o nosso calcanhar de Aquiles, aquele ponto que precisa mudar, aquela área de sombra. E o Advento é este tempo de introspecção maior, para que você se prepare para uma mudança substancial na sua vida, nos seus relacionamentos e na sua família. Não vale a pena, meus queridos irmãos e irmãs, celebrarmos o Natal do mesmo jeito que iniciamos o Advento. Nós precisamos realmente avançar, caminhar. Como diz o Santo Evangelho, jogar as redes para as águas mais profundas. Nós não podemos nos conformar com a mediocridade humana e espiritual. Não, Deus quer o nosso crescimento, a nossa santificação. Deus quer o nosso avanço na direção dEle. E nós só podemos avançar dentro deste processo de conversão, de mudança de vida. Como nós chamamos na teologia, de metanoia. Isto é, esta mudança que vem de dentro, vem do coração, vem das entrâneas e atinge o meu ambiente, a minha família e as minhas estruturas. Que Deus nos ajude a celebrar de maneira mais bonita e digna o Santo Natal. Que Jesus Cristo possa nascer no seu coração e no seio da sua família. Muito obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, terça-feira estaremos de volta, quando mais uma vez faremos juntos, sinal de Deus. Até lá, se o Senhor da vida nos permitir. Música Música Legenda Adriana Zanotto